Estão pedindo especial pra geral, mano Semana passada, tá ligado? Uma mina que colava na batalha, infelizmente faleceu, mano Quem acompanha a gente no Instagram viu a postagem, tá ligado? E eu queria uma salva de palmas pra ela, mano Que ela merece, tá ligado? É isso Aí família, então vou aproveitar agora Todo mundo aqui, mano, na mesma energia Todo mundo levanta o pulo cerrado aí Vamos fazer um minuto de silêncio, tá ligado? Em memória da mina aí, de verdade Qual que é o nome dela? Tayane Tayane? É isso, mano Muita luz Conforto pra família, pros amigos aí Uma salva de palmas pra Tayane Eu vou gritar a Dayane e vocês gritam o presente Dayane? Pesce! Dayane? Pesce! Dayane? Pesce! É o hip-hop familiar, mas é a resistência dessa porra, sabe? Vamos aqui, vamos! Merak! Quatro versos cego Merak é muito pra cima! Um por todos e todos pelo rap Batalha do deck Batalha do deck Um por todos e todos pelo rap Batalha do deck Batalha do deck Demorou Merak rimando mais uma vez Cês sabem que agora na rima eu vou ser notório Porque, então, você é o meu fregues E se falar que é mentira Você é contraditório Por isso que eu chego Fazendo minha levada Em cima do buberto E você não arruma nada Porque cê tá ligado Minha rima mete graça Cê tá rimando A mesma palavra Com a mesma palavra Toda palavra Mas tá ligado Meu parceiro Cê falou da história passada Agora vive o presente Cê tá ligado, mano Esse carro é esposa Eu vive o presente Hoje vai ter a minha vitória Mais dois Mas tá ligado, mano Que eu não vejo nem pra depois Como diz a batalha do mundo Cê tá ligado, mano Mas a mãe tá falando pro seu Olha só Cê viu que eu vou no improvisado Te mato no presente E te lembro do passado Porque cê tá ligado Aqui eu não te aturo Eu me enrolei Mas eu te mato de presente E te esqueço no futuro Olha só O futuro Olha só O presente Cê não tem a pena E o futuro Aqui é o presente Cê tá ligado, mano Essa que é a resposta Pera que fala Só o presente Fala bota Pra você Se entra outra vez Volte amanhã Você é o meu freguês Mesmo com a DeLorean Por isso cê não pega Aqui eu não aturo Cê sabe que não é parceiro Meu freestyle sempre é maduro Olha só Eu posso ouvir amanhã E te amassar até amanhã E depois da sete amanhã Cê tá ligado, mano Essa que é a postura Ele que gosta de rap Isso é a cultura Você não vai me matar Aqui saiu ileso Acho que me matar É o seu sonho de princeso Mas calma Olha parceiro Te mato na sessão Não é sonho de ser princesa Que essa cara é um dragão Olha só Eu não vivo Só de desenho Eu vivo aqui presente É caridade Você mime só no desenho De filme Cê tá ligado Isso aqui é real É verdadeiro Vamos lá família Barulho para as rimas Do Merak Vitão Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Merak Certo Vitão terminou Vitão começa Tira o cabelo pra cima Todo mundo Vai Um por todo de todos pelo rec Batalha do rec Batalha do rec Um por todo de todos pelo rec Batalha do rec Batalha do rec É batalha do rec Mas tá ligado, mano É um contra um E hoje eu te mato E hoje eu te mato Eu ia virar aqui Vestir Cê tá ligado É fulgo Mas não tem Oma aqui É doido É sem Cê tá ligado Mano É que não tem outra vez Cê tá ligado Mano É batalha Da aldeia Seletiva E hoje Não tem um Vai ter outra vez Olha só Cê sabe A rima que é véia Por isso Meu parceiro Não garante com a plateia Porque cê tá ligado Meu cristal é inteligente Hoje a rua é de ideia Na sua mente Por isso Cê não pega Sabe que eu sou cristalheiro Fazendo aqui Eu sempre sou verdadeiro Porque cê tá ligado Mano Vê se aprende Minha rima Você nunca compreende Olha só Meu mano Você diz que é verdadeiro Aqui a câmera Não foi ouve até aqui Cê tá ligado Mano Cê falou uma coisa Outra coisa Fala puta É verdadeiro Tudo bem Aqui você tá de paranoia Nasci original Mas eu morreria em cópia Porque cê tá ligado Mano Você está fugindo Hoje na batalha Eu vou te tornar Meu inimigo Inimigo nada Porque é a união Pode ser o inimigo Mas hoje eu faço união Cê tá ligado Mano Pegou essa vitão Isso aqui é ouro Mas vai ter prata E união É união Sacacidade Mas dentro dos batizores É outra realidade Por isso Cê não entende Viu como cê é prego Por isso Nas ideias O vitão Sempre é o cego Olha a salta A sua ainda nem chegou E hoje eu vou ser um prego Nasce um salvado Cê tá ligado Meu mano Essa que é a preposta Tá ligado Mano Não tem nenhuma resposta Você é o prego Hoje está destacado Então meu parceiro Você vai ser amassado Porque cê tá ligado Isso é batalha da aldeia É deck Cê tá mais firme Que um prego na areia Vamos lá Barulho para as rimas Do Vitão Merak Jurados 3, 2, 1 Merak Próxima fase Palmas pro Vitão Aplausos E aí E aí E aí Obrigado.